Neste vídeo, eu nasci como Poxy Boo, e os monstros vão ter que me ensinar como é ser um verdadeiro monstro. Será que eu vou conseguir? Inclusive, você consegue deixar o like e se inscrever aí? Então fica até o final pra você descobrir. O que tá acontecendo aqui? Ele nasceu! Olha só, galera! Ele nasceu! Ei, quem são vocês? Como assim que é a gente? Nós somos os seus novos papais. Papai? É isso aí. Papai? É, nós somos os seus papais. Papai 2? É, papai... Não, eu sou o 3, ele é o 2. Eu sou o papai. Espera um pouco. Nenhum de vocês é parecido comigo. Como pode ser meu papai? É verdade. Ele é muito cabeçudo. É, você tem uma cabeça muito grande e não consegue pensar. Ele tá me chamando de cabeçudo. Você vai precisar de umas aulinhas. Mas aulinhas? Por quê? Porque você tem um cabeçal e não consegue pensar que todos nós somos brinquedos. Isso aí é tudo, Oco. Isso é meio estranho. Tá, então eu preciso ter uma aulinha? É, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. O Rog eu não sei o que deveria fazer, mas eu vou te ensinar tudo o que eu sei. É, ensina aí, ensina aí, ensina aí, ensina aí, ensina aí. E quando começa a minha escolinha vai ser bem maneiro. Você tá precisando de aulas urgentes, então vamos agora. É, tá bom, então vamos lá. Não, não, galera. Pode me chamar de cabeçudo. Mas você é cabeçudo. E você, Gadaleo, qual é o seu nome? O meu nome é Hank Wang. E pelo visto você é o... Ele é o Boxibu também, né? Ou é só o grandão que é o Boxibu? Boxibu. Você é o Bunza, né? Bunza, vale. E você é o quê? O chatolino Bugibu? Ele é mais espécie do que a gente pensava. O seu amigo que vai te ajudar. É, amigo, eu vou te dar uma mordida. Ah, 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 o Boxibu, você tá precisando de umas boas maneiras. Tá bom, então, vamos pra essa aula aí. Vem aqui. Seu cabeçudo. Eu também vou. Mas você é cabeçudo. Você também é cabeçudo. Vem aqui, Hug. Não sou cabeçudo. Ah, eu tô de bom. Vou ficar de bimha contigo, hein, cara. Sai da minha frente. Sai daqui, sai daqui. Sai da frente, sai da frente, hein, cara. Dá licença. Sentem aqui nas carteiras. Hoje vocês vão aprender bastante com o eu, o Bunza Professor. Ah, legal. Ô, Professor, aí tu é uma dúvida. Por que é que eu tenho que sentar do lado desse cabeçudo verde aqui? Mas você é o cabeçudo. Ah, você tem que aprender umas boas maneiras com ele. Por que é isso aí? Principalmente pra você. Os outros já sabem. Brinquedo ajuda a brinquedo. Não bate o brinquedo. Ah, é? É isso aí. É isso aí. Não lembrava não. Cabeçudo. Você não lembrava não, Hug? Não. Não. Agora eu vou ensinar. Eu acho que nem ele sabe. Não, eu vou ensinar pro Bux agora. Bux, você já aprendeu a sua primeira lição. Não é pra bater nos brinquedos. Mas você pode, não pode? Não, não podem machucar nenhum brinquedo. Imagina se eles estragam. A gente não vai ter outra peça pra repor. Ah, ele tá me ofendendo. Como que eu não vou? Eu vou ter que me defender. Com esse cabeção, ele não vai conseguir nem sair da loja. Ah, mas eu vou poder você, cara. Oh, oh, sem brinca aqui na minha classe. Se não, eu vou botar você no porão. Eu vou poder você, cara. Fica na toa, cara. Hug, volta aqui. Ah, isso não tá assustando ele. Então a primeira lição é... Brinquedo ajuda brinquedo. Brinquedo ajuda brinquedo. Com exceção do bug em pó. Não, 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 não. Para. Se não, eu vou bater com esses pratos na sua cara. Tá bom. Ué, mas dá pra bater em brinquedo. D.T. raze, ó. Só bater em mim, pãozão. Ih, não discute com o cara. Isso tá parecendo escola pública. Para, hein. Ó, agora eu vou ensinar a segunda lição mais importante que um brinquedo deve saber. Tá bom. Brinquedo não gosta de humano. Ou seja, humano pode atacar de boa. Tá bom. Então humano não é pra atacar de boas. Não, é pra atacar. O humano não gosta de brinquedo. O brinquedo não gosta de humano. E se for o bug em pó, ele pode atacar de boa? Para de olhar pro bug em pó. Ele é chato, professor. Olha só, ele tá me chamando de cabeçudo. Você que é cabeçudo. Cala a boca, eu vou morder você. Não. Para, boxe. Ah, tá. Quer mais? Então, tá. Pelo que eu entendi, é brinquedo, bate em brinquedo e o humano é pra achar legal. É isso? Não. É o contrário, Zé Mané. Sai, professor. Essa aula tá muito chata. Quer saber? Você tem que se alimentar dos humanos. Senão você vai passar fome. Eu seguro ele para você. Sai. Sai. Não, não. Não chega perto de mim. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Eu pulo mais alto. Eu pulo alto. Fica parado. Ô, galera, eu tô de saco cheio de dar aula pra ele. Vocês aí que se virem. Calma. Calma. Aula liberada. Calma. Na aula tá... Ô, boxe, boxe. Eu vou te pegar. Fica parado. Pare, boxe. Parado. Olha só, eu não vou poder tá te dando mais aula. Me solta, me solta. Eu não fiz nada. Por quê? Como assim, me solta? Eles são seus paros, boxe. Eu não entendi nada. Mas com o Belagão, eu tô confundindo. Ô, professor, o que ele tá fazendo? Por que ele pode me carregar aí ou não? Agora a gente que vai cuidar de você. Gosta de refrigerante? Tchau, tchau, galera. Cuide bem. Não, professor, eles vão me matar. Me fala, cabeçudo. Gosta de refrigerante? Eu gosto de refrigerante. Eu acho que gosta. Não sei o que é isso. Tó, eu vou te dar um para você experimentar. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Refrigerante. E aí, o que a gente faz? Ah, tem mais comida lá atrás. A gente podia pegar de lá, né? Vamos lá, então. Ah, gostei. É refrescante. O que mais? O que você gosta? Eu não sei o que eu gosto. Ai, ai, ai. Calma. Cuidado com a cabeça. É, eu tô falando. Não entra nem pela porta. Eu vou morrer você. Não vai, não. Eu vou te seguir. Oh, esse cara tá me segurando. Ah, do meu Deus. Oh, oh, oh. Ele tem braços. Aqui tem umas algumas coisinhas. Calma. Uma caminha. Uma caminha só minha. Legal. Você pode deitar e comer isso aqui. Isso aqui comemos no dia a dia. O que é isso aí? É, eu não gosto de deterraba. É muito bom, Huggy. Faz bom para a saúde. É, muito bom, né? Gostou? Eu adorei. Coma mais, coma mais. Pega aí, Huggy. Eu não quero pão. Eu quero pão. Toma, coma. Coma, coma. Isso aqui são tudo de clientes da semana passada. Ai, que delícia. Nossa, eu tô achando isso aqui um banque. Uma ceia de ano novo. Tão gostoso que é. Oh, Huggy. Você não acha que ele tá fedendo, não? Não. Não, não. Deixa eu ver, chega perto de mim. Não, não se atreva a me cheirar. Sai, sai. Eu não tenho nariz. Não consigo cheirá-lo. Você é cabeçudo mesmo, hein? Mas você é cabeçudo também. Para! Nós vamos da mesma família? Claro que não. Eu sou muito mais bonito do que você. Não é, não. Ah, tá. Eu acho melhor darmos um banho nele. Eu vou levar banho pro banho. Não, não, não. Um pouquinho pro pessoal. Olha ele. Eu acho que ele não vai entrar no banheiro. Ele vai entrar no banheiro sim, cura. Para, para, para. Ai, 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 ai. Minha cabeça. Eu abro para você. Opa, não era esta. É outra. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Não é hora de entrar. Ai. Calma. Ai. Estou buga. Fica aqui. Agora eu vou tentar ligar o chupero. A água tá bem fraquinha. Eu tô gostando. Deixa eu ver. A água tá bem. Tá vindo daqui. A água tá um pouco fria. Volte para a água. A água tá um pouco. Opa. A água tá ali, né. Calma. A água tá um pouco. Isso, calma. Eu acho que ainda está fedendo, Hug. Isso tá sendo horrível. Só mais um pouco. Para, 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 já deu, já deu, ó, já tô, se ele fosse os pezinhos, lavei, lavei, eu acho que faltou um dedo mentira. Tá, chega. Agora só falta um perfuminho. Para, para, já deu, já deu, ó, tá, calma, ele tá cheirosinho agora, tá cheirosinho, né, amigão? É, tô cheirosinho, agora me tira daqui, ótimo, então vamos pra fora, ele não vai pegar, sai daqui, sai agora, ei, pessoal, o que que foi? Tá chamando um gato, é? Não, tô chamando um gato, não, para de me pegar, não, é para me pegar, o cabeçudo, tá parado, parou, parou, vem cá, vem cá, é, vocês dois, espera aí. Eu ouvi alguma coisa vindo de lá da frente Alguma coisa? Gente, o que você ouviu? Eu não ouvi nada Eu também não Eu acho que é algum humano Podemos comê-lo para mostrar para o nosso amigo como fazer A gente vai ter melhor, vamos ensinar aí na prática Vou botar para ele assustar o humano Então tá bom, seguinte, amiguinho Você vai ter que seguir as nossas regras Tá bom, quais são as suas regras? Você tem que chegar nele e comer a cabeça dele Chegar nele e fazer assim Começa com assustão, você chega e espera todo mundo Aí na hora você faz Tá bom, tá bom, é só assustar ele, né? Isso, primeiro é só assustar A primeira coisa que você faz é ativar o modo assassino, entendeu? Tá, acho que entendi Mas e se ele não tiver medo de mim, pessoal? Eu tenho medo dele não ter medo de mim Com esse cabeção, quem é que não vai ter medo de você? Olha que eu vou te dar a mordida Não, você tem que dar lá com o cara da frente Ô, Boxibu Fique tranquilo Ninguém conhece brinquedos vivos Claro que ele vai ter medo de você, cara É verdade Tem razão, tem razão É isso aí É isso aí, boa Tá, então Então vai lá e dá um sustão e seja lá quem tiver lá na frente O Boxibu corre Tá bom, então ele tá lá na frente? Isso, tá lá na frente É pra lá, é pra lá? Não conheço É pra lá, é pra lá É pra lá, é pra lá E você não fazer o quê? Tá bom A gente vai só observar Tá bom, então vocês não vão desaparecer depois que eu entrar ali, não, né? Não, vamos devagarinho, ó Tá bom Beleza Era a minha vez agora Achou? Eu tô vendo ele Eu não tô vendo ele Ah, finalmente cheguei Escote, escote, galera Vai, vai, corre Tá, tá, tá Hum Onde é que será que tá o Akira e o pessoal? É, tá Eu vou tentar dar mais furado por aí Agora é comigo Boa história pra vocês Vai lá, você consegue Caraca, tá bem diferente da última vez Será que... Eles estão lá no saguão principal? Ou na sala das câmeras? Ué É a minha chance agora de dar um susto a ele, né? Não tem ninguém aqui, cara Iiiiiaaa Ah, o Puxibu Que legal, você é muito fofinho Você me conhece? Eu conheço Você é bem-vendido em todo o país Ah, espera Você tem que ter medo de mim Por que eu teria medo de você? Você é fofinho Olha só esse cabeção Que não vai dar vontade de apertar Ah, que Puxibu me ajuda Ele tá maluco Volta aqui Ele trouxe o mano pra cá Corre Ah, o Puxibu me ajuda Olha só esse cabeção O Puxibu me ajuda E aí O Puxibu me ajuda